Boa noite, pessoal. E aí, estamos aqui. Isso aconteceu uma coisa muito estranha aqui em casa. O pessoal veio aqui pra casa, nós estávamos conversando e eu comecei a mostrar os vídeos pra eles, né? E aí eles quiseram ver os K2 e, consequentemente, a gente ligou os K2 e aí mostrei o vídeo. O K2 está cravado no amarelo. Os dois. Cravado, cravado. Aqui, ó. A gente tira, vai, cravado. Ou seja, tem alguma manifestação. Então a gente vai saber se tem ou não, né? Então vamos ver. Eu vou ligar o Spirit Box e nós vamos conversar pra saber se tem alguém aí. Vamos ver o que vai dar. Spirit Box. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa noite. Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Sim. Você é homem ou mulher? Você quer falar com alguém específico? Fala o nome de quem você quer falar. Estamos aqui eu, Eduardo, o Alexandre, o Camilo, o Wesley e o Níquos. Quer falar com alguém? Quer falar com alguém? Eu vou ler o bruxo e dizer, meu cachorro. Tu quer dar um recado pra algum deles? Primeiro diz teu nome? Primeiro diz teu nome. E aí, negão, é ultrindade, meu Deus, eu não quero mais falar, cara. Não, não, calma, calma, calma. Tu quer dar um recado pra alguém? Tô mais segurizada. Como é que tu tá? Como é que tu tá? Tu tá bem? Você está bem? Pergunta se é contigo. Tu quer falar comigo? E aí, meu? Como é que tu tá? Me diz teu nome. Leonardo. É ele? Tu viu? Leonardo. Como é que tá aí? O meu. O meu. O que? Tu... O que que tu quer? O que que falou? Não, deu pra entender. É, mas ele falou alguma coisa. No meio deles, ele falou alguma coisa. Imagina. Mas tu tá... Pode falar o que que tu quer, meu. Onde é que tu tá no momento? Onde é que tu tá no momento? O que que aconteceu? Onde é que tá no momento? Como é que tu tá, gente? Meu Deus. Tão todo mundo bem, meu. E tu? Como é que tu tá? Tu não tá bem, meu? O que é que tu tá sentindo? Me diz teu nome de novo. É uma moça? Tu tá com alguém, meu? Tu tá com quantas pessoas? Tá doendo muito? Eu deixo em paz. Foi tu que quis falar, meu? Então, fala. Aqui tá tudo bem, meu? Como é que tu tá indo? Nós vamos fazer uma oração pra ti. Tu aceita? Tu aceita uma oração? Um pai nosso? É ele mesmo me deixa em paz. Tá, mas não foi nós que te chamamos. Tu que quis falar? Pra que que tu quis falar? Tu quer mandar um recado pra alguém? Meu Deus. Pra tua família? Entendeu, meu filho? Entendeu, né? Teu filho tá bem, meu? O que que tu fez, cara? O que 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 aconteceu, mano? Acho que eu vou fazer de mim. Tchau. Tu sabe o que tu fez? É muito gelado. A rata logo de frente. Fica muito. Pra temperar energia. A tempo de diminuir. O que que aconteceu, mãe? Tu fez bobagem? E por que tu fez isso? Tu sabe por que tu fez isso? Tu sabe por que tu fez isso? Ou tu não sabe onde tu tá? Eu começo a achar que era certo e depois eu me arrependi. Depois nós vamos escutar o que é. O pessoal tá achando que é um amigo deles que se matou. Depois nós vamos ver na gravação. Vou botar a legenda e vamos saber se é. Eles estão achando que escutaram isso. E vamos saber se é. O que que tu quer? Sai daqui. Como é que é o lugar onde você está? Onde tu está agora? Ninguém me ajuda. Nós podemos fazer uma oração pra ti. Pai Nosso. Ave Maria. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. E tu te encaminhar. Pai Nosso. Tu sabe o que tu fez. Tchau. 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 Tchau.